Não pode ser. Isso é um risco. Um outro tormento chegou a me derrubar. Vamos tentar. Algumas coisas que não são ruins. O rei do titano precisa de ajuda adequada. Você? Você é o mestre dessa espécie? O mestre dessa espécie? Bem, se eu fosse lembrado, eu poderia pensar em formas mais ruins do que isso. Mesmo que essa espécie ainda tem tanto que se escuta em você. Senhor Hades, você é meu... Pai. Eu sou... Milenui. Eu sou sua filha. Minha filha... Milenui. Malditares. Você não pode estar aqui. Ele vai encontrar você. Eu vou matar ele onde ele está. Onde ele está? Ele está em minha casa. Onde você está? Onde você está? Olha eu, filha. Eu não consigo confiar ele em minha própria. O que você acha que vai acontecer? Eu esperava que ele me desistirá. Me desistirá. Pai, me desistirá-me de essas espécieis. Não. Não. Isso iria mais e nada mais. Agora, sai daqui desse lugar. Eu vou dar para você. Eu vou dar para você. Como podemos consumar? Você vai ser venterado. Ah, vai para você. Ah, vai para você... Oh, vai para você. Foi aí, foi aí. Foi aí aí... Foi aí, foi aí... Foi aí, foi aí... Foi aí... Foi aí, foi aí... Você conseguiu aqui com todo o clamor, senhor. Ia, ma, hai sa dam o turno, Cronos. Mamã, nici poarta asta nu e terminatã. Não acho que ele pode bater. Nici n'am dado atât de fain, turem putinã viata, e prea, prea asa. Cronos! Aici, unde incepe tata treaba, in Hades 1. Leta-te-te in, I see, through the gutter. This family never had any class, though I am working on alleviating that within this house, if you would pardon all the dust. We have been renovating around here. Cronos! You get up off that stolen throne. You know who I am and you know why I am here. A family with no class and no civility either. Have I not made clear to you that your attempt to do me harm shall be in vain? I am a deathless titan. You merely are a poor, misguided girl. Hear me, you enemy of night and darkness now. For your transgressions, you shall imminently die. Under chthonic doctrine, this I vow. For there is no escape from fate beneath the sky. Maness, the curse is forbidden in this house. By that token, fighting is forbidden as well. But for you, my girl, we shall have to make an exception. We shall let him die. Watch it! The death to Cronos! Olha o leu Não, não, não Oh, what the fuck Come, my subjects Spill your blood for me You cast this Oh, what the fuck Watch this Oh, manas Oh, blast The strength shall fail you Oh, what the fuck Oh, what the fuck Mais, então? Você got... Oh Ai mon Agents of the Golden Age, come forth Daca aveam niste buffuri mai bune la GG Am inteles ca mea Speram ca le modificam pe toate Baaa, am uitat sa schimb Death Defiant-ul Sa-l iau pe ala Hello? Familia stie unatat in acolo In nimul de Hades, Olympus, acceptam asta Nu-nnuia de doutor Plec sa faci vreo acuainte sa-i faci final, mie dea Am fi alat ales de o superficie, si? Sim, eu prometi a família que, once you've demonstrated your resolve to us, I'll take you under my wing. And I always keep my vows. Ok, e a primeira data que não o vod pe-asta. Inflict Hitch. Au, dai cu blesteme. Dragoți. Luați blesteme, baiții mei. E ca dotul lui Ares, din primul, din ce vad. Mișto? Mișto, mișto? Oh, stai că e double reward aici. Fel de Poseidon? No, e mai fel de Bahu, sau Ares din primul joc. Nare trebuie cu Poseidon. Hmm, te can drar a dousta. Da. Da.